academia, tinha um rapaz lá que cortava o meu cabelo, ele tinha HIV, né, aí ele perguntou pra mim, eu tava começando a engatear na questão de saúde, já tinha resolvido o meu problema, mas eu tava tomando gosto pela coisa, tava começando a estudar e tal, aí perguntou o que era bom, né, que ele tava passando mal e tal, eu falei, ó, tu faz isso, 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 e ele teve uma melhora absurda, e esse cara aí, ele conhecia, ele frequentava um certo ambiente lá, né, fora da academia, lógico, o ambiente religioso dele, e lá ele conheceu, tinha uma outra pessoa que frequentava lá, que tinha uma filha, né, que tinha, tava com estriose múltipla e tava no estado, pelo que eu entendi, tava no estado mais avançado já, andando de uma forma meio torta e tal, você sabe que é uma doença degenerativa, e a pessoa vai parar na cadeira de rodas e no final das contas não mexe mais nada, enfim, perspectiva baixa de vida. E aí, e aí, esse cara que me conhecia falou, ó, eu conheço um cara que entende de saúde, vou dar o seu telefone pra ele, aí deu o meu telefone. Aí essa mãe, que é a Marilza, que vocês conhecem, entrou em contato comigo por telefone e por coincidência, não é coincidência, não existe coincidência, né, o universo já tinha preparado isso tudo, acho que desde o momento do meu nascimento, acho não, tenho certeza, ele morava perto de onde eu comprava os equipamentos de câmera, né, que na época eu trabalhava instalando câmera, câmera de segurança, né, e era perto. Aí eu não sei, cara, eu fui tomado com uma força de querer ir pra lá na casa deles pra ontem, e eu fui. Eles não me conheciam, eu também não conhecia ele, até que ele meio receio e tal, e eu toquei no interfone, eu lembro que eu sentei lá na casa deles, né, cheguei lá cedo e fiquei de manhã até de noite falando, falando, ó, é isso, 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 aí eles colocaram em prática e hoje, graças a Deus, a menina assintomática, ela, em pouco tempo ela voltou a andar normal, então hoje a menina não tem nada, tem nada, zero, isso já tem anos já. E aí quando aconteceu isso, é que caiu a ficha assim, eu falei, caramba, olha como às vezes eu sou, o pensamento da gente, a gente não sabe os planos do universo, às vezes como a gente é egoísta, né, se nada disso tivesse acontecido, se eu tivesse não ter passado por aquele sofrimento, eu não teria tido o conhecimento que eu tenho, e eu não teria mudado a vida de outra pessoa, de um semelhante que é meu, e hoje eu não poderia estar desenvolvendo esse trabalho que eu estou desenvolvendo ajudando um monte de gente. E a gente é muito egoísta, né, a gente só pensa só na gente, mas a nossa missão aqui é voltada para o próximo, porque não existe essa separação. E quando eu entendi isso, pessoal, e quando eu entendi isso, eu pude de uma vez por todas entender que não, que não, de uma vez por todas, a conseguir de uma forma verdadeira o perdão, perdoar tudo o que me aconteceu de família, né, manifestar amor para quem eu tinha aversão. eu pude entender, e aí uma coisa ficou clara para mim, que não existe separação entre você e seus semelhantes, somos todos uma coisa só, somos todos uma coisa só, estamos todos interligados. Eu, 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 certas pessoas até vem, até que com o meu dedo adoram, mas não tem a mesma mentalidade, né, às vezes fala, Thiago, é, mas você pode fazer assim, né, porque assim fica melhor, de repente, é, é, você vai levar algum tipo de vantagem e tal, não sei o que, eu falei, cara, eu não posso fazer isso, porque aquela pessoa que tá lá, é a pessoa, é, é como se eu estivesse fazendo para mim, aquele que tá lá também é o Thiago, não tem como, tipo, é, não tem, é, eu vou dar o, o que eu tô falando, é tipo assim, de concorrência, vou dar um exemplo do sal, né, não foi esse exemplo no caso, não vou dar o exemplo do sal, sabe, você não tem medo que outra pessoa venha do sal e não sei o que, falei, se nós estamos interligados, como é que eu posso desejar que o outro também não renda, que o outro também não prospere, tá entendendo? Essas coisas têm que entrar de uma vez por todas na nossa vida, porque enquanto a gente não parar para repensar o que, enquanto a gente não mudar a forma como a gente pensa, as coisas ao nosso de redor não vão mudar, eu sei que é difícil, porque a gente foi ensinado desde o início, ainda mais hoje, com o amor diminuindo as pessoas e todo esse discurso de ódio, ainda mais quem fica recebendo essa frequência de televisão do povo todo, é mais difícil ainda, por isso que eu sugiro a vocês a cada vez mais se fechar para isso, entendeu? Não vejam televisão, saiam de perto de pessoas tóxicas que vão te dar esse tipo de frequência para que você consiga expandir, quanto mais você se isolar desse tipo de frequência, mais rápido você vai conseguir entender, agora, por mais, e não tem como se proteger disso, se você estiver perto de, escutando, você fala, ah não, já entendi, isso aqui não me afeta, errado, te afeta, tudo é frequência, não tem como bloquear a frequência, não tem como bloquear a frequência, lembra como, até o, até acho que eu estou se me engano professor, ele até brinca, né, ele fala, tinha alguém na sua porta dar um presente, é melhor você sair correndo, porque não tem como evitar, exatamente, não tem como evitar, então, é bom a gente poder se livrar disso, desse filme, para a gente poder ter um entendimento, porque que o pessoal, né, os indianos, né, o pessoal que é budista, o pessoal fica fazendo meditação lá naquelas montanhas durante muito tempo, para aprender a entender o seu próprio eu, a sua natureza, pessoal, antigamente, quando eu digo antigamente, muito antes, até de Jesus Cristo, 3 mil, 4 mil anos atrás, todas as pessoas exerciam a sua capacidade plena, e tinham esse tipo de conhecimento, esse tipo de conhecimento não era passado de um para o outro, não, eles tinham contato direto com a natureza, não tinha nenhum tipo de alimentação física, e eles aprendiam com a própria natureza, uma inteligência natural, por isso que até Jesus falava, não precisa que ninguém busque capacite, né, as informações já estão todas com você, então as pessoas criavam a sua realidade assim, né, já conheciam essa questão do todo, já tinham essa noção há muito tempo, muito antes até dos hindus, né, a gente que foi perdendo, a gente foi criando, porque a gente acha que precisa dessa parafernália toda que a gente tem, a gente foi criando, isso foi cada mês mais se fechando, se fechando, se colocando em uma condição onde a gente não precisa, é tipo você pegar, por exemplo, uma pessoa que tem suas pernas, anda perfeitamente, não tem alimentação nenhuma, e você dá uma amuleta, não, toma aqui essa amuleta, que é um aparato que vai te ajudar e tal, aí a pessoa que tem nada vai começar a andar com a amuleta e se aprende a andar normal, aí daqui pra frente não consegue mais andar sem a amuleta, assim aconteceu com a gente também, essas coisas foram incorporadas, aí a gente já não consegue mais manifestar, a criar a realidade da forma como a gente gostaria, ainda mais com as crenças que é o software que tem dentro da nossa cabeça, e que é difícil, porque as pessoas têm uma dificuldade imensa de poder se livrar desse tipo de pensamento, então pessoal, a primeira chave para a transformação, para o sucesso e para poder descobrir a sua missão de vida, da forma como eu descobri, que hoje é poder transformar as pessoas, a saúde da pessoa passando conhecimento, essa questão de saúde, está envolvido comigo em ciência, isso aí sou eu, é minha missão de vida, eu me encontrei, na verdade, pra você também tem esse mesmo mensagem que eu tive, é primordial, é fundamental, é em contexto que vocês precisam aprender a perdoar, tem que aprender a se livrar disso, de uma vez por todas, não dá mais, a gente vive as nossas vidas pensando como a gente vai viver pra sempre, mas a gente não sabe se tem um minuto seguinte, não sabe se vai ter um minuto seguinte, então a gente fica, assim, manifestando ódio, só que daqui a um tempo pessoal, ainda que vocês vivam mais três, mais trinta anos, mais cem anos, vai chegar uma hora que isso vai se acabar, vai ter o fim, né, eu fico vendo às vezes, certa gente portar, certa história, pessoa com 70 anos, não, ainda não perdoo, como assim cara, como assim, entendeu, daqui a pouco a pessoa vai morrer e toda essa história vai acabar, vai passar, entendeu, o todo, o Deus, o Criador, ele é muito grande, ele é amplo, todas as experiências precisam ocorrer pra ter a expansão, então aquelas pessoas que de repente vão agir de forma errada com a gente, você fica com tanta raiva porque acha que aquela pessoa deveria agir de forma diferente, é uma má compreensão de não aceitar que essa possibilidade tem que acontecer, vai ter pessoas que vão te ajudar, mas vai ter pessoas que vão te agredir, e se você entender que as coisas são assim, isso te liberta, entender que pessoas podem te ferir de uma forma verbal, pessoas podem de repente pensar de forma contrária com você, ter uma visão de certo e errado diferente com você, entender isso é libertador, agora enquanto você ficar reclamando, porque devia ter feito isso, porque devia ter agido assim, porque aí isso tudo começa a baixar a sua frequência, baixar a sua frequência, e aí você não consegue manifestar aquilo que você quer. Você já percebeu, pessoal, o pessoal que é mais iniciado na questão das frequências, seja qual a frequência aqui do meu canal, ou até da ressonância, já teve momentos que talvez você assistiu num vídeo, você teve a reflexão e você teve aquela injeção de de repente manifestar amor. Você já percebeu que só por aquele simples momento que você entendeu, acaba que depois você esquece e volta ao status quo, mas só por aquele momento, você pode ter percebido que a sua frequência se elevou muito, você começou a sentir um estado mais eufólico da coisa, você se sentiu energizado e talvez alguma coisa muito boa tenha acontecido na sua vida, uma mudança. Se você conseguisse manter esse estado por um período maior, você ia ver como a sua realidade ia mudar de uma forma assim avassaladora na sua vida. Então, pessoal, mais uma vez vou bater nessa tecla, a chave do sucesso, a chave de você entender a sua missão de vida é o perdão, é a manifestação de amor. E eu falo isso com quem passou por essa experiência, com quem realmente encontrou. Enquanto a gente não aprender a se livrar de uma vez por todas, a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer. tudo, pessoal, tudo, tudo, exatamente tudo é frequência, tá? E uma das coisas que mais faz a gente baixar a frequência é a questão da infantilização. Já percebeu que cada vez mais as pessoas estão infantis? Cada vez mais as pessoas parecem ser mais frágeis, parecem ser mais fracas, né? Ah, porque me fez isso, porque me fez aquilo, né? Aí a pessoa fica naquela condição, né? Vou dar um exemplo que é mais comum. Ah, porque eu... Olha só, gente vê isso tudo, discussões históricas, né? Que não vão levar a lugar nenhum. Ah, não, porque a minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Ah, porque eu não sei o quê. Gente, e às vezes a pessoa que tá falando isso já tá com 40 anos de idade, ainda tá com o sistema de pensamento. Ainda que seja de verdade que sua mãe goste mais do seu irmão, é você... Por que que você ainda não aceitou isso ainda? E manifesta amor pra sua mãe, aceita e dá tudo bem, as coisas são assim, e manifesta amor. Pelo contrário, manifesta amor ao seu irmão. Talvez, talvez, a situação não seja que ela ame mais, né? Eu tô falando assim pra ser mais fácil o entendimento, porque eu sei que não é. Mãe ama tudo igual. Às vezes o seu irmão, ele tem mais necessidade de auxílio do que você, por isso que aparentemente te ama menos. Agora, eu te pergunto, você tá invejando porque quem precisa de mais auxílio é o mais fraco, não é verdade? Se você é uma pessoa forte, você não precisa de muito auxílio. Então é uma coisa que você deveria ficar feliz. Se você não tem tanto aparato assim da sua família, é uma coisa que você deveria ficar feliz. Por que não? Eu sou forte. É justamente por ser forte é que eu não tenho essa aparato. E é isso que eu entendi por que eu não tive a ajuda da minha família naquele momento. Eu não precisava. Imagine na visão do universo, Thiago, você é forte por si só. Olha o caminho que você tem que seguir à frente. Você ainda tem que ajudar falando de tal. Você ainda tem que... Vambora! Chega de auxílio. Vamos emergir da infantilidade. Você não precisa. Você é forte. Aí é o que eu entendi. Então, pessoal, não ao invés de ter suporte da família, não sei o que, não. Seja forte. Seja totalmente independente. Não espere. Não espere auxílio numa condição de vítima. Saia dessa condição de vítima. Se você é forte, por que que você tá pleiteando? Ah, porque eu devia ter recebido mais amor. Porque, pô, bem que podia ter me ajudado com aquele dinheiro. Ela tem condição. Por que que não ofereceu pra poder ajudar? Gente, só falta bater o pé e começar a chorar, né? Toma um lencinho aí. Toma um pinulito pra criança parar de chorar. Criança. Emerge. É a hora de emergir da infância. É a hora de ter o amadurecimento. A gente percebe isso naquela questão... Até que o professor dá o exemplo do soldado, né? Quando toma o tiro ali na guerra e já era, já vai morrer, não tem jeito. Aí ele fica gritando mamãe, mamãe, mamãe. Fica na posição fetal, né? Na posição de feto, né? Quer dizer, ele regride. Ele volta ali à infância. Mas tem soldados, né? Tem soldados que tomam o tiro e pelo contrário, né? Continua correndo, né? Podia atirar, porque a missão dele é matar o... A missão dele é matar o máximo de vítima que ele puder matar. Ele não entra no estado de infantilização, aceita a morte como aceita. E esse é uma pessoa madura, né? Provavelmente não vai morrer. Que pessoas assim dificilmente morrem. São pessoas fortes. Entendeu? Teve até um exemplo, né? Dessa questão da guerra, onde soldados que foram falados, ó, todos aqui vão morrer. Ninguém vai escapar. Esses soldados que receberam essa mensagem, né? Quase que 100% sobreviveram. Porque eles entravam, já que eu vou morrer mesmo, então eu vou entrar com tudo. E aqueles que tentavam proteger a sua vida, todos aí morreram. Mais uma vez, mostrando essa questão da infantilização, né? E isso tá demais, pessoal. Isso tá demais. Isso eu vejo. Eu tenho um exemplo disso na minha família, né? Que até hoje eu vejo e falo assim, caramba, cara. Ainda é uma criança, ainda tá apeteando, né? O amor, né? Porque, meu Deus do céu, cheira disso. Quando que vai crescer e poder... Pessoal, aceitar e emitir amor e aceitar como as coisas são, é a melhor coisa. É libertador. Vai pro mim. Tente. Se esforça um pouquinho. Claro que essa sensação de, de repente, de ódio, né? De repente ficar ali odiando a pessoa. Tente uma... Pelo menos eu vou tentar pra ver como é que eu me sinto. Tente pra você ver como a vida... Como é que vai tirar um peso. Às vezes, o problema só tá ali na sua cabeça. Não existe lugar nenhum. Tipo, você acha que... Bom, falando de tal, ele pensa assim de mim. E o falando de tal pensa assim. Só que, às vezes, isso só tá na sua cabeça. O falando de tal não pensa assim de você. Pensa de outra forma, totalmente diferente. Então, você cria o problema onde não tem. E isso tá relacionado com o que, ó... A forma... A forma como você pensa. Isso é que tá aqui. Rever o teu sistema de crença. É por isso que a chave disso, de início, é o perdão e aceitar como as coisas são. Sem ficar de mimimi, sem ficar chorando, sem ficar... Porque é assim, não sei o quê. Aceitar e ser forte cada vez. Ficar cada vez mais forte. Pra poder fazer e acontecer, por mais que as coisas estejam difíceis. Quando você manifestar perdão pra tudo. Agradecer o universo. Por mais que você esteja passando fome. Agradecer o universo pelas coisas. E arregaçar a manga e começar a ir à luta. Você vai ver que as coisas vão mudar. Assim. É por isso que, em um segundo nível, quando as pessoas falam assim... Ah, aquela pessoa que pensa que dinheiro é difícil, é difícil. Mas tem pessoas que pensam que o dinheiro é fácil, o dinheiro é fácil. Até o professor, aí ele fala assim... Ah, enquanto tem gente que tá... Ah, eu não consigo, só tem atendimento de plano. E o outro lá tá nadando de braçada lá com atendimento particular, né? Que é pago em dinheiro. Aquela pessoa que acredita que só vai conseguir atender plano, só vai atender plano. E aquela pessoa que não tem problema nenhum, ele acha que é fácil realmente... As pessoas de particular pagarem particular, só vai ter particular. Mas por que que a pessoa pensa assim? Porque lá, no ímã, teve o perdão. A chave da aceitação das coisas. Se limpar disso. A gente... Acaba... Eu fico o tempo todo criando régua. E eu fico, às vezes, me ficando. Porque eu penso assim... Ah, não. Eu vou fazer assim. Porque assim vai ser melhor. Porque vai ser isso, isso, isso. Só que eu penso assim... Não, Thiago. Essa régua você tá vindo na tua cabeça. Nem existe. Você que já tá colapsando. Aliás, você tá fazendo assim porque você acha que esse assim é o possível. Você não faz aí aquele negócio maior porque você acha que aquilo ali não é possível. De novo, eu tô colapsando a função de onda. E essa questão do colapso da função de onda, pessoal? Tem pessoa que acha, ah, não. Que o meu colapso é mais fraco, né? Não. Pede hora por mim. Então, colapsa pra mim que o meu é mais fraco, né? O seu tá mais forte. Você tá mais alinhado. Tem gente que pensa assim. Eu já pensei assim. Eu já pensei assim. Não, eu sou fraco. Não, aquela ali tem um colapso forte. Tem energia forte. Ele ali, tudo que faz, acontece. Mas eu não vou pedir a ele porque... Só que, pessoal, fisicamente, através de experimentos práticos, mostram que a gente tá colapsando a nossa realidade o tempo todo. No momento que você acordou, abriu o olho e começou a olhar pras paredes do teu quarto, tudo aquilo já... Os elétrons automaticamente já fazem, já param o seu movimento e começam a estar em estado de matéria. A gente, conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai andando, vai vendo as coisas, já vai colapsando tudo. E todos nós colapsamos o tempo todo. Sem parar. Senão, não saia aqui nessa realidade. Porque essa realidade aqui é colapso dependente. E tá a ver com o quê? Com a forma como você pensa. Com o teu sistema de crença. Entendeu? Deixa eu dar uma olhada aqui na live aqui. Deixa eu dar uma olhada no retorno aqui de vocês. Pessoal, muito obrigado aqui. As 33 pessoas... Agora que eu tô vendo um retorno aqui. Agora que eu fui ver. Vocês já me conhecem, né? Pessoal, eu me empolgo falando aqui. Ainda mais que eu tô falando um pouquinho da minha vida também. Eu gosto de falar sobre isso, soltar da experiência. Eu me sinto muito à vontade de falar de algo que eu vivo, sabe? E aí eu acabo ficando empolgado falando, né? Porque eu vivo isso. É mais verdadeiro. É como se eu estivesse olhando pra câmera aqui. Olhando no olhos de vocês. É algo que eu vivi. Isso é que é bacana, né? Isso é... Eu me sinto muito à vontade de falar disso. Dessa transformação. Porque eu vi. Eu não escutei alguém falando, ah, Thiago, porque ele tem que perdoar. Mas eu chego no meu dia a prática. Não, não perdoa, não. É, no fundo, ó. Não, não acredito nisso, não. Aqui, ó, pra ele. Não, não é assim, não. Não, pessoal. Não é... Eu tô falando isso. Quem viveu. Quem teve que passar. E, pessoal, olha só. Tudo o que acontece na nossa vida, por mais ruim que pareça, é pro nosso crescimento. Bota isso na cabeça de vocês. Cada vez mais eu tô tendo lição. Essa lição na minha vida. Tudo o que acontece é pro meu bem. Pessoal, eu tenho exemplos aqui que, infelizmente, eu não posso dar porque tá ao vivo. Mas acontece toda hora na minha vida. É pro meu bem. É... Eu vou dar um exemplo aqui. Esse pode. Isso aconteceu em, sei lá, quatro dias. Então, eu tô falando, pessoal, acontece toda hora na minha vida. Na vida de todo mundo. É... Eu tava andando com o meu carro. Tava parado no sinal. O meu carro, apesar de ser, é... Não ser um carro novo, ele anda todo revisado. Eu tava no sinal. O carro morreu. Aí, na hora, na hora eu fiquei com... Na hora eu fiquei com raiva. Falei, pô, o carro todo revisado. É que eu detesto ninguém sair na rua. Eu detesto ninguém sair na rua. E eu saco de mecânica também. Aliás, eu faço um monte de coisa, pessoal. Mas, enfim. Aí, eu ouvia, falei, pô, motor. Aí, eu fiquei com uma raiva. Aí, no outro dia, né? Que eu fui começar a pegar pra resolver. Aí, tudo... É que aconteceram muitas coisas durante o dia a dia até resolver. Hoje o carro já tá tudo ok. Eu mesmo acabei metendo a mão, fazendo o serviço e tal. Quando eu vi todas as coisas que aconteceu, eu falei assim, caramba, que bacana. Se não tivesse acontecido o problema, isso não teria acontecido. Isso não teria acontecido. E acredito, pessoal, o restante eu não posso contar. Que é pessoal. Tá bom? Isso tudo aconteceu porque eu precisava ajudar uma determinada pessoa. Aí, eu entendi. Pô, universo, muito obrigado por ter dado esse problema. Senão, eu não teria a oportunidade de ter ajudado tal pessoa. Agora, eu compreendi o que você tava querendo de mim. Então, pessoal... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.